Para ser super-herói, é preciso disciplina e trabalho em equipe. Vocês deviam lutar contra o mal, e não entre si. Formação Alpha 6, vamos logo! Aqualad, entra em formação. Eu já estou. Você que está fora de posição. Ah, você disse Alpha 5 ou 6? Puxa, isso foi empolgante. Podíamos juntar nossas forças quando crescermos. Sabe, como um time de luta de verdade. É a ideia mais idiota que eu já vi. Te pegamos com a mão na massa, vagalume. E eu te garanto que vai se arrepender se não se entregar. Batman, a cor não me impressiona. Seu raio de prisma vermelho não atinge objetos da mesma cor. Essa bagunça colorida acabou, vagalume. Muito esperto o seu plano de mudar de roupa toda noite para neutralizar minhas armas, Batman. Mas você está esquecendo que eu sou o homem das mil luzes. Santo sorvete napolitano, o que é isso? Dupla dinâmica, apresento a criatura arco-íris. Cada cor tem seu próprio estranho poder. E você pensa que é isso. Ainda não estamos livres dessa, amigão. A mulher gato ainda está fazendo um jogo perigoso. Ele tem razão, menino maravilha. Você é só um petisco para minha amada Requete. Minha verdadeira presa é e sempre será o Batman. Atenção, meus leais súditos. Seu faraó ordena que vocês abram o cofre e me tragam o tesouro que está nele. Parado, saia! Agora me obedeçam ou vão virar escravos de Anubis como esses tolos. Um assalto a banco que furo. É o Batman e o Robin, mas por que estão usando essa fantasia de múmia? Ah, a dupla dinâmica. Como eu esperei para torná-los meus escravos? E vocês já estão vestidos para isso? Sintam a ira de Osiris! Pelo poder de Horus, não é possível! Eu lamento, faraó. Nossa bandagem está coberta de soro de leite. A única coisa que repele os raios do faraó. Ligado. Não está dando certo. Não deve estar fazendo direito. Acabei de fazer isso. Galera, o canhão está sendo controlado por um módulo de força remota usando uma forma avançada de transferência de energia sem fio. O que foi? Eu jogo muito videogame. Você consegue desligar? Eu sei lá, mas eu posso tentar. Vamos ter que pilotar manualmente para longe da cidade. Essa não. Fiquem onde estão. Deixem o Buu comigo. Isso não vai funcionar com ele. Alerta Ômega, oficial precisa de reforço. Um grande reforço. Passando pela porta da frente com um cofre desse tamanho, você realmente é tão sutil quanto é esperto, Grundy. Posso pegar de emprestado? Além do mais, quem ia mandar? Não seria você, cabeça de bague? Com certeza. Ah, e você seria melhor? Eu acho que quem derrotar mais bandidos é que deve ser o líder. O que vocês acham? Manda vir! Puxa, Robin. Isso foi demais. Valeu, Speed. Mas para pegar bandidos de verdade, esse time vai precisar praticar muito mais. Time? Pensei que você achasse a ideia idiota. Isso foi antes de eu virar o líder. Você não é páreo para o meu bichinho cruzador encapuzado. Então que bom que eu fiz outra alteração na minha roupa. Se você está com alguma coisa no bolso, amigo, é aí que ela vai ficar. Felizmente, o efeito era temporário. Mas o vagalume vai para a prisão para sempre. Ainda não é tarde para se entregar, mulher gato. Já sabemos como isso acaba. Você lambendo suas feridas na prisão. Isso, meu morcego atortuado, é uma flor muito rara, chamado Beijo do Diabo. E quando for esfregada nesses lábios virtuosos, você vai ser meu escravo para sempre. Isso explica seu passeio maligno pela floresta, sua sedutora. Eu também tenho uma arma secreta. Malditos cruzados encapuzados. Trabalhou bem, Batman. Você também, Robin. Eu diria que esse caso está bem amarrado. Ah, tem certeza de que não quer uma ajuda? Cala a boca e pilota. Deixa comigo. Cala a boca e pilota. 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 Olha, eu posso ajudar. Continua pilotando, eu tive uma ideia. Ah, te peguei. Senta, Ogú, senta. Eu posso ser pequeno, mas aqui na área sou o cara no comando. Nada de chefe, nada de sermões. E a melhor parte... É que assim eu me divirto sozinho. É tudo seu, Tenente. É tudo seu, Tenente.